Hoje eu estou aqui para dar três dicas para você que tem cão ansioso, com certeza elas vão te ajudar muito a melhorar a relação que você tem com seu cachorro e ajudar ele a ter mais qualidade de vida e sanidade mental. Roda a vinheta! Vamos lá, então a gente precisa entender a diferença entre um cão hiperativo e um cão ansioso, antes de tudo, porque muita gente faz confusão. O ponto de diferença principal é que o cão ansioso, ele é um cão mais medroso, então é um cão que tem insegurança envolvida na energia mental exagerada. A proposta é que a ansiedade ela surge no medo, então o cão normalmente é um cão inseguro, sem muito direcionamento e que está o tempo todo em dúvida sobre as situações que acontecem. Esse é um cão que fica ansioso, então ele fica ansioso de ficar sozinho, ele fica ansioso na rua quando ele vê outros cães, fica ansioso perante estímulos novos e excessivos. Então antes da gente ir para o conteúdo, onde eu vou apresentar três pontos principais para a gente ajudar o seu cão a ser menos ansioso, eu peço para você se inscrever no canal e compartilhar com amigos. Ajuda muito a gente a ganhar relevância na plataforma. Primeiro ponto que eu indico para os tutores, direcione o seu cão. Então o cachorro medroso, normalmente quando ele tem que tomar decisões, ele tem que tomar decisão no veterinário, ele tem que tomar decisão no ambiente externo, ele tem que tomar decisão na socialização, sempre que ele tem que tomar decisões perante situações novas, ele vai apresentar ansiedade, porque ele não sabe o que fazer, ele está em dúvida e ele é mais inseguro. Normalmente o cão ansioso é o cão mais inseguro, o cão hiperativo é o cão mais confiante. Então direcione o seu cão, dê opção para ele. Se você quer que ele fique calmo, peça para ele sentar, direcione o comportamento. Se você quer que ele entenda uma socialização, peça espaço na socialização. Se você quer que no veterinário ele fique mais calmo, direcione ele a ficar mais calmo. O principal erro que faz com que cães ansiosos fiquem mais ansiosos perante estímulos externos é a falta de direcionamento e o excesso de afeto, porque a gente tenta passar um conhecimento através de vocalização, dar carinho, deixar mais calmo, o que acaba na verdade estressando ainda mais o animal que não está confiante. Um exemplo que eu dou muito no consultório, é até meio bobo, mas faz muito sentido é, se eu tivesse entrando num ambiente perigoso, num bairro perigoso, num local com muitos criminosos ou enfim possibilidade de roubo, eu preferia entrar nesse ambiente com um amigo confiante, que fala pra mim, cara vamos por ficar ali ó, não vem aqui ó, fica aí um pouquinho, do que entrar com um amigo medroso, ai meu deus, será que vai acontecer alguma coisa, cara não sei se pode ficar aí, eu acho que vem aqui comigo, toda essa insegurança me geraria ansiedade. Então seja o ponto de segurança do seu cão, direcione ele, dê uma escolha pra ele nas situações adversas da vida de vocês. O segundo ponto é sobre não faça voz de criança, pode parecer bobo, mas se você notar o gatilho da tua vocalização fina, como uma criança, acaba fazendo com que o seu cão desenvolva uma ansiedade, uma energia excitada exagerada. A proposta dessa energia exagerada faz com que isso se torne algo normal da vida dele, você se torne um gatilho de excitação, um gatilho de energias elevadas. Isso faz com que o seu cachorro comece a ter alguns picos de ansiedade, alguns picos de energia mental, sempre que ele te vê e sempre que você faz essas vocalizações. Essa vocalização de voz de criança, ou vocalização exagerada de chamar seu cachorrinho, bater em você e tudo mais, estimula uma energia que não é adequada, e que por muitas vezes gera comportamentos que você realmente não quer, como pulos excessivos, latidos excessivos quando você chega em casa, cachorro girando, cachorro fazendo festa exagerada. Então a proposta de você não estimular ele com vocalizações ou expressões físicas que geram ansiedade, ajuda muito ele a já nem ter esses picos durante o dia. Imagine você, se você convivesse com pessoas que ficassem jogando gatilhos que te geram ansiedade e excitação exagerada em vários momentos durante o seu dia. Você seria feliz? Provavelmente não. E o terceiro ponto que eu indico para vocês é, foque em gasto de energia mental. Então quando a gente tem um cachorro ansioso é extremamente importante que a gente gaste energia física, claro, caminha com ele, leva ele para socializar, mas a gente também gasta energia mental, trazendo desafios diários, trazendo brincadeiras diárias, exploração, faro e tudo mais. Gasto de energia mental ajuda o seu cachorro a relaxar mais rápido. E o relaxamento ajuda muito no trabalho contra a ansiedade. Outro estilo de gasto de energia mental seria também o relaxamento. Enfim, como se fosse uma meditação para o humano. Então o relaxamento que a gente faz aqui no tatame. A proposta do teu cachorro ansioso é que ele precisa estar com a energia mental estabilizada para que ele já nem tenha esses picos exagerados de energia. A proposta é que o seu cão vai ter mais controle emocional. Então quando a gente gasta energia mental, a gente ajuda o animal a estabelecer uma relação com o mundo e com gatilhos onde ele consegue controlar a mente dele, porque ele tem uma energia mais baixa. Se o teu cachorro está sempre com energia acumulada, com certeza em momentos de excitação e de ansiedade, o pico vai ser muito mais alto do que seria se ele já tivesse com uma energia mais baixa. Se você curtiu esse conteúdo, eu peço para você compartilhar com amigos que têm cães ociosos. Esses três pontos feitos ao mesmo tempo ajudam muito e previnem muita coisa. Valeu? Então até a próxima!